Olá, meus caros, muito bom dia. Charles por aqui para mais uma aula da nossa série Como Integrar Fé e Trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho como cultivo. Como é que você usa hoje o seu trabalho para cultivar valores? Como é que você usa o seu trabalho hoje como uma semeadura? O que é que você está plantando com o seu trabalho? O que é que você espera colher com o seu trabalho? Isso é uma informação importante, isso é um ensinamento importante Porque muitas vezes nós pensamos no trabalho como aviltante, como humilhante, como algo que deve ser evitado Mas na verdade o trabalho é uma oportunidade de cultivo Você pode utilizar o seu trabalho para cultivar valores, para cultivar quem você quer ser como cristão Para cultivar um plantio que você quer colher lá na frente Como que você faz isso hoje? Você encara o seu trabalho hoje como uma oportunidade de se tornar alguém maior em humildade, longanimidade, mansidão, fraternidade Como que você usa o seu trabalho hoje como cultivo? Ou ele é algo que você procura evitar ao máximo, né? Salário mínimo, esforço mínimo Gente, na parábola dos talentos Deus nos ensina através dessa linda parábola que Jesus ministrou Que ele nos dá talentos conforme as nossas capacidades Então as nossas capacidades podem ser desenvolvidas através de cultivo Nós temos talentos E Deus nos honra em cima desses talentos que ele nos deu Se nós desenvolvermos esses talentos Se nós multiplicarmos esses talentos Se nós cultivarmos esses talentos para que eles se tornem algo maior Para que eles deem frutos Nós podemos fazer isso cultivando as nossas capacidades Na parábola, Deus dá o homem, né? Que é citado na parábola Ele dá a cada um dos seus servos diferentes talentos conforme as suas capacidades E um desses enterra lá o seu talento Eu recomendo que você procure a parábola dos talentos Está lá em Mateus 25, verso 14 E você vai entender que o que Jesus está querendo nos dizer com aquilo É que quando nós enterramos um talento Quando nós não cultivamos o nosso talento Quando nós não desenvolvemos aquele talento através das nossas capacidades Nós decepcionamos Nós desapontamos a Deus Nós desapontamos aquele que confiou por graça e misericórdia Aquilo que era recurso multiplicável Você está multiplicando hoje o pouco que você tem Se é que você acha que é pouco Porque na verdade o simples fato de você ter vida Já é um bem extremamente precioso Agora, você está honrando a Deus com o pouco que você acredita que tem? Se você for fiel no pouco Deus vai ser fiel no muito O problema é que muitas vezes a gente tem ali um trabalho que a gente acha que não vale a pena Que é um trabalho aviltante E a gente não se preocupa em utilizar esse trabalho para cultivar as nossas habilidades Os nossos talentos Para que nós possamos crescer em habilidades Crescer em conhecimento Crescer em capacidades Você está cultivando hoje o seu trabalho? Você está buscando hoje fazer desse trabalho que você tem Daquilo que você faz hoje Algo maior no futuro? Você está multiplicando os seus dons? Multiplicando as suas capacidades? É um questionamento importante E é isso que o Timothy Keller fala aqui no livro Todo pautado no Evangelho Então você pode procurar aí a parábola dos talentos Que você vai ver exatamente do que é que nós estamos falando aqui em termos de cultivo Deus nos ensinou a cultivar Agora, cabe a nós a escolha de cultivar Quando Jesus ressuscitou Lázaro Havia uma pedra lá na caverna Você lembra dessa história? Havia uma pedra lá na caverna E ele pediu para os homens Tirem a pedra Afastem a pedra Ou seja, Jesus foi lá e ele fez o milagre Ele fez sim o milagre Mas houve a necessidade de uma ação humana Os homens tiveram que agir para acessar o milagre De ressuscitação de Lázaro A questão hoje é essa Você hoje age dentro daquilo Que está na esfera das suas capacidades Para acessar o milagre e a promessa que Deus já tem para você? Então, essa é uma nova maneira de ver o teu trabalho O teu trabalho, ele não é algo para te diminuir Ou para te cansar, para te estressar Ele é uma oportunidade de você cultivar valores, virtudes e sabedoria Dentro daquilo que nos ensina o Evangelho de Jesus Cristo Então, por hoje era isso Espero que você tenha gostado Grande abraço e até amanhã